Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inverno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Tiago, só horas, começa! Aí rapazinha assistam dos animados, não sei se é o frio, não sei se é a chuva Mas aí, vamos passar energia da hora pra nós daqui, familiar! Eu quero, eu quero ver... Sangue! Cê tá ligado aqui, Tiago? Eu não vou nem puxar que você é boy Mas pode olhar pra geral, hoje eu viro super-herói Cê tá ligado que na ideia a gente é mais pesado e manda bem Olha pra sua, pra ver minha frente, não menino, então me chame de Superman Cê tá ligado, Tuta? Que é que nós não dá goela Eu sou, eu não era fanqueiro, tava o sonho de quebrada de papela Cê tá ligado, Tuta? Que você ainda é moleque Meu sonho de favela, meu sonho é viver de rap Cê tá ligado, mano? Primeira vez na casa a gente já chega mais pesado nesse bicho até em prata Cê tá ligado, eu te ganho aqui na voz Coitadinho, não vai ganhar de mim só porque tá com a beca da rua é nóis Se eu é Superman não, mano, hoje eu tô cabuloso Você rima bem, eu sou o Superman tiroso Aí cê sabe mano que aqui cê vai cair Só trazendo uma rima, meu mano, esse é o free Quer me chamar de boy? Mano, eu sou ligeiro Mas eu não tô fazendo pelo dinheiro Cê quer viver de rap? Meu mano, esse é o repit Antes de fazer de rap, encaixa no pit Sabe, né, meu mano, que você desencaixou Agora nessa vida é o Tiago que reembalou Esse é o Soares na parada Eu só lamento, você vai falir Sem o Neymar, cê não é nada Vamos lá, família! Carulho pra cima do Soares! Carulho pra cima do Tiago! 2 a 0 Tiago, o Tiago recomeça! Solta a voz! Senhor! Uou! 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 Esse aqui é o Soares na parada Eu cuido da sua vida Só que hoje é na sua mente que você toma mordida Aí cê sabe, né, mano, por isso que agora Eu sigo fazendo A rima que é louca, né, mano No beat agora eu vou desenvolvendo Eu tô pensando, meu mano, por isso que agora Na fita eu vou te acabando Fazendo a rima que é louca, meu mano Agora somente eu vou arrebentando Você não faz metade do que eu faço A cara é feia Depois de hoje, truta Pega a trauma da aldeia Aí cê sabe, mano A vida boa, releve Cê pode ser iniciante Eu não vou pegar leve Sabe por que, meu mano? É cabaço Eu tô fazendo um rap truta E tô protegendo meu espaço Você até falou que era mentira Olha que cabuloso Até apareceu que não assistiu o filme primeiro mentiroso Cê tá ligado tudo Eu chego aqui, vou adiante Tem dois filhos de fomporra Tô batalhando contra o cante Cê tá ligado, mano Que aqui eu vou ter que te falar Eu quero que se foda a panela Eu sou esse sozinho Eu não preciso de Neymar Cê tá ligado, truta Te ganho no clã CD Que legal, MSN Volta lá pra ver se consegue fazer o RAP Cê tá ligado, mano Que aqui a minha rima já te banca MSN, a minha rima sim é sana Cê tá ligado, truta Eu te amasso no combate Que legal O MC que precisa chorar pra passar de fãs Vamos lá Barulho pra cima do Thiago Barulho pra cima do Soares Boa Thiago Boa Soares Boa Dois aderam o Thiago Próxima fase Sim Obrigado.